Não quer dizer que está mostrando serviço não, pelo contrário. Agora nós fomos também conversar com o mestre, temos um professor aqui na Uniclane, né produção? Produção é que me orienta nesses casos, porque eu acho interessante a gente pegar várias opiniões. Nós fomos conversar com o mestre em Sociologia Política, professor Saturnino, para saber qual é a opinião dele em relação a respeito desse assunto, né? Para saber o que ele acha, afinal de contas, faz diferença ou não faz diferença? Vamos ouvir. Vamos ouvir. Na verdade eles não fazem mais do que a gente já faz no cotidiano. Para cada ambiente de trabalho, para cada papel social que se cumpre, um tipo de vestimento é que informa os outros quem somos. No trabalho temos que usar determinadas roupas, na praia usamos outras, nas nossas manifestações religiosas uma terceira, enfim, para cada local, para cada ambiente, para cada função social que cumprimos, nós estamos comunicando para os outros através também da roupa, das vestes. Isso é muito importante. Eles estão formalizando algo que nós fizemos todos os dias. Na história da comunicação, na história das vestes, das roupas, isso já vem sendo apresentado por todos os nossos papéis, desde as vestais gregas, que apresentavam pureza, apresentavam na sua atitude ética, profissional sobretudo, que foi carregada para as noivas de um lado, para os médicos e todo o pessoal da saúde de outro. Isso vem sendo apresentado para nós cotidianamente. Como é que você vai a uma festa? Você tem determinado tipo de roupa. Que tipo de perfume você usa? Na segunda e um perfume que você vai para a festa, para se distinguir dos outros? Como é que você vai para o trabalho? E sucessivamente, se você começar a fazer essas perguntas, você vai olhando para o seu guarda-roupa e classificando as roupas que você usa para esse conjunto de papéis que você cumpre todos os dias. No caso da Câmara de Vereadores, esse tipo de roupa, essa formalização, basicamente inglesa, esse tipo de vestes, nos ternos, e os terninhos para as mulheres, e os ternos para os homens, ela já vem apresentando essa formalidade de, bem, eu represento um grupo numa sessão formal, num conjunto de aspectos sociais e políticos. Eu não sou melhor do que ninguém porque eu uso dessas roupas, mas represento ali a minha função de conversar com as pessoas, de fazer representação política eleitoral, de fazer ações voltadas para o planejamento de uma cidade. Isso é o conteúdo. As vestes apenas possibilitam que você possa vir a fazer isso com mais eficiência ou menos eficiência. Ela já logo classifica, distingue, às vezes até separa. Mas isso é importante para que eu consiga fazer bem meus trabalhos. Então, todo esse suporte, desde as roupas, todos os instrumentais de trabalho que você tem, mesas, cadeiras, posicionamentos, gestos, perfume, adereços, brincos, pulseiras, relógios, cabelo, como você o dispõe para falar com os outros, enfim, tudo isso vai informando as pessoas. Isso é importante. E mais, fizemos isso todos os dias, a todo instante. Está vendo? O professor aí deu uma aula para a gente de história e para entender como, como de fato interfere na nossa postura. Inclusive, eu estava pensando quando ele falou isso, que às vezes a gente muda de postura de acordo com a roupa que a gente usa. E eu acredito muito nisso, né? Porque você às vezes se sente, a mulher, por exemplo, quando está com salto alto, pelo menos a mulher que consegue andar bem no salto alto, ela se sente mais, que ela parece mais, se sente mais segura. Às vezes a gente precisa fazer o uso aí da roupa, da moda, enfim, para poder passar uma mensagem, né, Helda? Então, eu acho, eu acho assim, é por isso que eu te falo, para ir à igreja, você se arruma direitinho. Para ir a qualquer ocasião, para o aniversário, também. É o que eu costumo dizer para as pessoas que eu oriento, principalmente a nível de trabalho. Eu acho que um pouco mais de capricho com relação à sua aparência, é um respeito que você tem para com o outro que você representa. No teu dia a dia, no social, você é você. Você pode usar o que você gosta, o que você quer. Ninguém vai interferir, mas no momento de trabalho, é importante que você se vista bem, sem exageros. Com relação à mulher, eu achei, Bruna, também muito rígido, mas eles, com relação à mulher em geral, eles fazem essa rigidez toda, porque elas exageram no comprimento da roupa, uma roupa muito justa. E realmente, gente, para trabalhar, não tem que ser assim. Eu acho que, no máximo, eu acho lindo o vestido para trabalhar também, desde que seja, no máximo, quatro dedos acima do joelho, não mais que isso. Um vestido que pode sim, tem modelagem, pode modelar o corpo, mas nunca um vestido apertado no corpo para trabalhar. A ideia é que você esteja confortável e adequado, não sensual, né? Na verdade, você está ali não para mostrar seu corpo, sua beleza, você está ali para demonstrar que você está trabalhando, no caso dos vereadores e vereadoras, que você está trabalhando, está representando bem as pessoas que votaram em você. Então, pode sim usar um vestido, não tem porquê não. Claro que respeitando o cumprimento... O consenso é... O consenso é fundamental. O consenso é fundamental. É. Eu concordo que não é necessário um terno. Não é. Não para a região da gente... Ainda mais ultimamente, nós tivemos um verão aí extremamente quente. Imagina, né? Ter que sair e entrar de um ambiente vestindo terno e gravata é bem complicado. Eu acho que é a mesma coisa que a mulher. Eu acho lindos saltos e adoro saltos e calços. Saltos bem altos. Mas, para sair à noite, para ir numa festa... Para determinadas ocasiões. Exatamente. Para ir jantar no restaurante melhor, curtir mais à noite. Você nunca vai trabalhar com salto que te deixa desconfortável. É igual você sentir um pouquinho de dor de dente. Dor no pé te incomoda igual. Você não consegue passar uma energia boa, um sorriso normal se você está com dor no pé. Então, tem que ser um calçado confortável, uma roupa que não marque... que não apele para o vulgar. Tem que ser uma coisa que caia bem no seu corpo, mas pode ser vestido, pode ser calça compridas, pode ser saias e blusas. Sim, não tem necessidade de ser um terno tão formal. Agora, antes de a gente começar a nossa conversa aqui, eu e a Alda estávamos conversando, comentando e ela me contou que muitas empresas cada vez mais estão procurando esse trabalho de auxílio para que os funcionários estejam vestidos de acordo. Porque eu imagino que deve ser bem recorrente essa coisa de pessoas não saberem o que vestir no ambiente de trabalho, pecarem para mais, pecarem para menos. E as empresas estão prezando até para não ter uniforme, que fica aquela coisa muito padrão e para algumas empresas que têm que ser representadas por várias pessoas e não por uma ou duas pessoas, no caso, a proprietária ou a presidente ou a diretora, mas nesse caso dessa empresa que eu representei na editora Noves, que eu fui fazer algumas palestras, workshop, elas estavam preocupadas porque são 34 senhoras que viajam o Brasil todo dando consultoria e assessoria. Então, essas moças elas têm contatos com várias pessoas de nível alto, pessoas que são presidentes, são diretores e aí ela não quer uniforme, então eles convidam a gente para assessorá-los e está sendo super legal. Cada dia mais. Para também fazer essa escolha. Exatamente. É muito fácil se você se organizar, é que a gente no dia a dia a gente acaba não prestando muita atenção nisso. Mas se você organiza teu armário no domingo com seis roupas distintas dentro do seu armário, de manhã cedo a coisa fica muito mais fácil para você estar bem. Sem dúvida. Sem dúvida. Ainda mais para muitas de nós. Eu sou assim, chega de manhã, é difícil de escolher, né? Todas as mulheres, eu acho, são raras as que são super decididas. A gente tem dias de manhã que pela manhã nada parece que vai ficar bem, né? Então você deixando direitinho a semana o teu armário de trabalho fica muito mais fácil a vida para todo mundo. Agora, para a gente finalizar a nossa conversa, o mandamento aí, três coisinhas que você não pode usar no ambiente de trabalho. Transparência. Você pode até usar uma blusa, uma regata transparente, mas com uma outra por baixo. Sobreposição. Exatamente. E aliás, o que vai usar muito no inverno, vai ser uma benção. Ó, já tem tendência aí para você que está ligado na gente. E transparência, roupa muito grudada no corpo, muito justa e roupa muito curta. Essas três coisas para a mulher são imperdoáveis no trabalho. Eu acho que não cabe. Deixa para o momento social, onde ela vai a festas, aniversário, sair com o namorado ou com o marido. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Aí pode. Agora acabei de lembrar de uma coisa, e o perfume? Perfume também é uma colônia para o trabalho. Nunca exagerar no perfume. Não dá para ser aquela coisa que você passa e o perfume fica. Não, não. Muito suave. Olha, muito obrigada. Adorei nossa conversa, Alva. Obrigada por ter vindo, aceito o nosso convite e nos dar essas sugestões, essas orientações tão valiosas. Eu acho que todo mundo que trabalha fora aí precisa saber, precisa ficar um pouco antenado na questão da moda. Obrigada e uma ótima semana para você. Ver mais de hoje chega ao fim. O meu tempo terminou. Um ótimo dia.